Que solinho mais cabuloso é esse, não houver sensação Tá aquele jeitão, oh, 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 banzano e pô, pô, pô Eita, amor, esta, calma aí, Magnoia, calma aí, Magnoia Quem quer rei aqui, Magnoia? Ela me falou que quer rei, depois falou que quer bebida Novinha, doidada, porra, eu não entendo essa menina Ela me falou que quer rei, depois falou que quer bebida Novinha, doidada, porra, eu não entendo essa menina Ela me falou que quer rei, bebida, quebala pra pica Na brisa, na brisa Eu falei bebê, então toma uma bolinha Que hoje tem 16, aqui, tá cheio de novinha Ela me falou que quer rei, bebida, quebala pra pica Na brisa, na brisa, na brisa Eu falei bebê, então toma uma bolinha Que hoje tem 16, aqui, tá cheio de novinha Trai um quadro aí cheio de rastro de rua, com salto de coisa aí, por favor Eu tô com uma seta boboa no carrinho, viu? Peraí, passando em cor E a moresta, meu amigo Cadê aquele filme de papaconha que eu fumar aqui no estúdio aqui, hein? Ela me falou que quer Ei, ô, ô, ô Coli um mosquito aqui, tá no bucho Tá voando no bucho Ela me falou que quer Depois me falou que quer bebida Novinha doida da cor Ela me falou que quer Que quer bebida Que é bala pra ficar Na brisa, na brisa Eu falei bebê Então toma uma balinha Que hoje tem exercita Cheio de novinha Ela me falou que quer Be bebida Que é bala pra ficar Na brisa, na brisa Eu falei bebê Então toma uma balinha Que hoje tem exercita Cheio de novinha Atenção, paredão Pega o controle Aumenta no palo Que isso é bonito Gato preto Oh Dá uma catinga do caraca Dentro do street Pega só tampinha E eu pisei no número de cachorra E deu o caraca Deu o caraca E bota de vela Você não me sica Caridão Que som é esse? Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal